Música Bíblia na mão, no coração e pé na missão Olha, nós rezamos pouco e rezamos mal Tá na hora de acreditar mais na oração, por quê? A oração é a sabedoria da vida A oração ordena nossos afetos e nossa vida A oração potencializa o nosso trabalho, o nosso cotidiano Uma coragem para enfrentar cada dia da vida A oração vence o mal e nos encaminha sempre para Deus, para o bem, para o alto Olha, São Paulo rezava até na prisão E Jesus não rezou na hora da condenação e da cruz E os mártires não rezavam exatamente na hora que estavam sendo executados Ah, vamos aprender a força da oração Porque pela oração a alegria toma conta do nosso ser e vai vencendo o nosso sofrimento A oração é aquela alavanca que move o mundo Transforma este vale de lágrimas num jardim A oração é o encontro de amigos, por isso nossa amizade com Jesus É uma questão de amizade, um relacionamento de aliança Onde existe uma troca de olhares, de diálogo, de corações Uma revelação da interioridade A nossa interioridade com a interioridade de Deus Coração fala ao coração durante a oração Tudo isso vai alimentando o nosso compromisso de transformar a realidade Grandes orantes foram também grandes missionários Gigantes na solidariedade Fortes na elevação dos pobres Porque quem reza bebe na fonte Acumula energias interiores Vai retificando o que é errado E a oração encoraja deprimidos Acerta o rumo de quem está sem direção Oração é um encontro com a verdade Daí o medo que a gente tem de rezar, de silenciar Porque a oração vai nos mostrando o nosso lado fraco E que precisa de remédio Na escola da oração podemos recuperar Tudo o que foi apagado e quebrado pelo pecado E fique com Deus E que precisa de remédio